Eu tenho uma fórmula de compasso 4 por 4. O número de baixo representa a figura musical, no caso, a figura número 4, que é a semínima. O número de cima representa a quantidade, então, 4 semínimas por compasso. A minha contagem vai ficar 1E, 2E, 3E, 4E. Linguagem rítmica, tá, 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 tá. E se eu dividir essa nota que vale um tempo, nós vamos ter duas colcheias. A primeira vai ser o U, a segunda o E. Na linguagem rítmica, a primeira, o número, sempre vai ser um tempo forte ou parte forte de tempo. Então, será tá, e este E sempre será uma parte fraca de tempo. Então, será ti. É isso, até a próxima.